Boa tarde, gente! Eu vim mostrar a vocês as minhas compras do mês de março. Acabei de chegar no mercado e mostrar logo essa parte aqui pra vocês, né? De geladeira, que são de carnes. E eu não comprei verdura, porque aqui a gente já comprou esses dias. Então, vocês não vão ver aqui legumes e verdura, tá? De verdura eu comprei só isso aqui, um repolho que eu gosto, né? Pra fazer salada. E ele foi deixa eu ver aqui, ó R$2,77 e peguei essa batata doce que foi R$3,74 essa cartela de ovos aqui com R$30 o que não tiver o preço, eu vou deixar no preço aí pra vocês, tá? Aí aqui, ó dois peitos de frango esse aqui que deu R$9,58 e esse que deu R$9,21 dois peitos aí pegamos essa costela suína que foi R$14,86 aí essa linguiça aqui de frango não tá o preço vou deixar aí passando pra vocês e pegamos e pegamos essa aqui que é uma linguiça tipo calabresa ó deixa eu olhar aqui quantos quilos é isso aqui dois quilos, tá vendo? e vem bastante nessa aqui não tá o preço eu vou deixando pra vocês então a parte de carne foi essa, tá? vamos lá pra outra parte das compras ó aqui é a parte de biscoito lanche dos meninos deixa eu mostrar aqui a vocês peguei uma caixa desse biscoitinho aqui ó é da Capricho é amanteigado ao leite é uma delícia gente aí essa caixa vem 30 pacotinhos aí eu vou deixar o valor da caixa passando pra vocês aí peguei dois biscoitos desse aqui Maria o tradicional seis creme de leite que tava o preço muito bom e quatro leite condensado que esse totalmente não é o leite condensado é a mistura de leite condensado pra fazer sobremesa ele é bom aí peguei dez biscoitos recheados desse aqui é o da Pilar tava também um valor bom peguei um biscoitinho desse aqui pra jussar a coquinho aí peguei quatro bandejas desse Danone aqui da LG esse aqui duas bandejas que vem morango e ameixa e duas que vem só morango esse biscoitinho aqui ó ele é águia é um biscoitinho salgado é muito bom também aí de biscoito peguei esse outro aqui ó que é da Marilã ele é essa bolacha maria dentro recheada com chocolate é bom também o João pegou esse cereal aqui ó que ele é colorido assim pra tomar com sorvete com Danone eles tomam com Danone gente e com leite também aí peguei duas gelatinas de uva um granulado aí peguei esse sorvete aqui ó que é o sorvete em pó que você faz em casa de morango que eu vou fazer pros meninos aí peguei dois duas pipocas de microondas essa aqui é a natural e essa sabor queijo aí esse achocolatado aqui ó três corações aí peguei duas massas de bolo dessa sarandi de chocolate e peguei aqui dezesseis suco seis de maracujá seis de laranja dois de uva e dois de morango e esse suco aqui eles fazem dois litros e ele é bonzinho não é muito ruim não e também esse refrigerante aqui ó é da viva e três desse aqui de dois litros dois de guaraná e um de sabor laranja então de lanche foi isso volto já aqui com as outras coisas tá das coisas ó peguei seis quilos de arroz dois desse aqui parbolizado quatro desse aqui o arroz branco oito quilos de açúcar oito flocão aí peguei oito leite dois óleo desse aqui ó abc dois vinagre aí peguei quatro café desse aqui ó dois quilos de farinha de farinha de trigo e dois quilos de feijão aí peguei aqui esse sal esse macarrão aqui que é o ninho dois desse aqui espaguete aí peguei doze miojo quatro desse aqui sabor tomate quatro sabor galinha e quatro sabor galinha caipira aí duas margarinas dessa por sabor uma dessa aqui cleibon dois colorau quatro fermento biológico dois chamichurri desse aqui ó dois azeitona um açafrão dois milho com ervilha duas caixinhas de chá uma de erva doce e uma de camomila aí peguei dois molhos para pizza e dois extrato de tomate então a compra desse mês foi essa tá eu vou agora vir com os produtos de limpeza e produto de limpeza foi esses aqui ó peguei um papel higiênico esse sabão em pó aqui de cinco quilos peguei esse produto aqui pro banheiro da ip esse desentupidor de pi aqui ó que eu tava precisando esse detergente de dois litros aí peguei um papel alumínio esse daqui que é aquele papel filme dois creme dental dois absorventes esse daqui absorvente protetor diário uma esponja de aço quatro esponjinhas esse maço de fosco minha pasta cristal rosa e seis sabonete desse albanes e esse guardanapo então gente esse foi produto de limpeza só faltou um aqui que eu esqueci que foi água sanitária mas esses dias eu vou comprar então minhas compras de hoje foi essa espero que vocês tenham gostado depois eu mostro aqui o valor de tudo anotinho a vocês tá gente voltei aqui pra mostrar aqui anotar vocês ó tamanho dessa nota aí eu vim mostrar agora o valor ignora esse barulho aí tá gente que é os dois periquitozinhos aqui cantando ó o barulho que eles fazem aí aqui ó deixa eu ver se foca direitinho pra vocês verem ó aqui ó o tanto de itens que deu 187 itens valor total deu 430 e 40 centavos gente foi o valor das nossas compras esse mês né as coisas estão muito caras mas glória a Deus graças a Deus né que Deus abençoou a gente e nós teve o dinheiro de fazer nossas compras né e que Deus abençoe o lado de cada um de vocês que tá aí assistindo né então aqui a listinha e gente falar uma coisa pra vocês o vídeo que é mais demorado pra editar que eu acho é o de compra do mês porque tem gente que pede né pra ir deixando os preços falando né só que eu não decoro o preço de nada gente pra mim tá falando na hora que eu tô gravando o vídeo né porque é muita coisa é aí quando eu vou editar o vídeo eu vou olhando pela aqui ó por isso que eu boto as coisas tudo arrumadinho na mesa porque quando eu vou editar é eu chego mostrando o feijão aí eu vou procurar aqui ó o valor do feijão e vou pausa o vídeo aí vou colocando vou procurando outra coisa aqui né que eu vou mostrando e assim a lista toda aqui ó aí fica bem demorado pra editar o vídeo de compra então mas o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado um beijo enorme no coração de cada um de vocês fica com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau